Hoje vamos mostrar a importância da educação e a criação de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia da Grande Florianópolis. É o projeto Pode Crer, que tem ações bem abrangentes. Uma delas é preparar jovens para o mercado de trabalho, para atuar em empresas de tecnologia e economia criativa. Vem com a gente, o programa.org está no ar. E hoje a gente vai conversar sobre a importância do planejamento financeiro. Aqui, jovens da periferia são vistos como uma oportunidade para a cidade, uma força de criatividade e de trabalho que acaba sendo subaproveitada e mal qualificada e algumas vezes perdida precocemente para a violência. Idealizado pelo Instituto Wilson Gros, o projeto atende centenas de crianças, adolescentes e jovens. Na unidade de Palhoça, alunos de 11 a 14 anos já têm formação de base que vai ter continuidade no projeto. Desde cedo, eles começam a ter intimidade com a tecnologia. Olha essa turma produzindo um carrinho movido à força elástica. Música A gente trabalha esse viés do mercado de trabalho, porque nas artes também a gente tem um leque muito grande em que o jovem pode estar se expressando e também em sala de aula a gente trabalha com a fruição e a aceitação do trabalho dos colegas. Todo o conteúdo é alinhado com valores para a vida e crescimento pessoal. Assim, eles podem trilhar seus próprios caminhos, já pensando no mercado de trabalho. Nessas fases surgiu a ideia de ser um empreendedor, que teve essa oportunidade com a área de tecnologia. Eu e meus amigos decidimos fazer um aplicativo e nesse aplicativo eu estou confiando bastante, porque eu acho que é algo que vai dar certo. E eles estão incentivando muito nessa área de tecnologia. Eu aprendi a mexer com ferramentas do Google, tecnologia em geral. E também eu quero uma coisa que é mais pessoal minha, mas eu também quero aprender música, sim, mas aquela música mais tecnológica que vai no computador. E eles estão muito nessa área, sabe? Eles ajudam a gente a conseguir prosseguir nessa área. Me ajuda muito no que eu estou querendo investir agora, que eu estou abrindo minha própria empresa, que é uma doceria, é a Lesulfo Doces. E isso também ajuda bastante, principalmente na parte da tecnologia, que me ajuda a inovar nas postagens e em tudo, na organização de orçamentos, tudo. Me ajuda muito e é muito bom poder ter essa ajuda e aprender muito mais. É muito interessante acompanhar como que esses jovens chegam aqui, né? E com o passar do curso, dos encontros, como que eles mudam mesmo, né? Tendo acesso a novas possibilidades e também no contato com cada educador, né? Amplia muito as possibilidades que eles têm na vida. A gente acaba desempenhando um papel de tornar acessível novos caminhos, não só aquilo que eles já conhecem. E esse processo é muito importante porque eles passam a acreditar em opções que antes eles viam como impossíveis. O Caixa Tem, programa Pode Crer, é uma iniciativa piloto que está sendo colocada em prática e aprimorando as metodologias educativas que serão usadas nos futuros centros de inovação social. Vamos saber mais que centros serão esses? Qual que é a proposta? Tainara, conta pra gente. Então, os centros de inovação social, eles serão espaços educativos e formativos pra crianças, adolescentes e jovens das periferias da Grande Florianópolis. Sobretudo, serão espaços de integração entre a comunidade, o setor da tecnologia, os empresários, né? O setor criativo da Grande Florianópolis. E pra atender aí uma demanda de capacitação dessa juventude, pra que ela possa estar nas startups, pra que ela possa estar nesse setor que é um setor em ascensão aqui na região, né? A proposta é que a gente consiga, então, fazer a construção de cinco centros de inovação em comunidades parceiras aí do IVG, né? O primeiro deles, nós vamos construir no Maciço do Morro da Cruz. E a ideia é que ele seja um espaço gerido pelos jovens, gerido pela comunidade. Então, onde a gente possa ter a questão de co-working, laboratórios de artes, laboratórios de robótica, toda a questão tecnológica envolvida pra potencializar essa juventude, pra trazer essa formação na inovação e ir olhando também pras suas realidades, trazendo soluções pras problemáticas que eles encontram, né? O projeto já está no papel, a previsão é pra o ano de 2022. Isso, o nosso primeiro centro, então, no Morro do Maciço, a gente quer estar inaugurando em novembro de 2022. Pra isso, a gente está em fase de captação, né? Em fase de buscando parceiros pra que isso se viabilize. Tainara, você que está nessa linha de frente, né? Recebendo jovens, em contato diário com jovens, na sua opinião, o que o jovem quer hoje? O que o jovem busca? Oportunidade, né? O jovem, ele é fugaz, ele tem uma fugacidade nele, né? E essa fugacidade, a gente precisa aproveitar, saber escutar ela, né? Então, o que o programa quer, o que o Pode Criar quer, justamente é que o jovem consiga aprender a aprender, aprender a empreender, né? Como ele olhar pro processo criativo, pra criatividade, atividade que muitas vezes ele já tem e precisa só de uma motivação e ali de um senso de colaboração pra quem possa cada vez mais estar aflorada nele, né? E aqui a gente vê muito essa valorização do talento, né? De valorizar o talento, de buscar essa realização profissional, realização pessoal. Isso, então, o nome do nosso projeto piloto, ele já é acreditando nos sonhos e nos talentos dessa juventude. E é justamente isso. Então, quando o jovem vem inicialmente aqui, ele tem uma demanda, né? De uma colocação no mercado de trabalho. Mas a gente também, enquanto programa, enquanto equipe, enquanto educadores, enquanto parceiros, tem esse olhar de despertar o potencial que ele tem, aquilo que ele mais gosta de fazer, né? O que é o talento dele? Muitos deles ainda não descobriram e tem aí uma gama de atividades de oficinas que a gente vem oferecendo e vem fazendo, dialogando com eles para essa construção. Então, a ideia justamente é essa, que ele se veja com o potencial, primeiro o jovem, né? Porque ele também tem um processo de autoconfiança, né? De acreditar nele mesmo, porque tem uma série de parceiros, uma série de nós do IVG, também acreditando nesse potencial. Para reforçar o empreendedorismo, os jovens também frequentam oficinas sobre educação financeira, com a participação de empreendedores, que tem muito a ensinar e a inspirar. Eu estou já há cerca de três ou quatro meses já no projeto e realmente fez uma diferença na minha vida, em questão da organização pessoal e no uso das ferramentas, como o Google, como o Docs, o Google Agents, que realmente me ajudou a organizar a minha rotina, porque antigamente eu tinha uma rotina caótica, eu não conseguia me organizar direito e com o uso dessa ferramenta eu posso me organizar nos estudos, eu posso me organizar na minha vida em geral. É muito boa a interação entre mentores e os alunos, porque é dividido para cada grupo um mentor, então isso ajuda além de ajudar no trabalho, ajuda a tirar dúvidas e ajuda no geral a criar até novas ideias, professores ajudam, e os alunos já dão aquele pique lá de nova ideia, ele faz. Então isso mudou muito, ainda mais eu que já estava desde o início aqui e vi como foi evoluindo gradativamente. Quem conhece esse projeto se apaixona, é o caso do Eduardo Beltrame, que nasceu em Florianópolis e hoje mora nos Estados Unidos, trabalha com tecnologia e é apoiador do projeto Pode Crer. É com ele que a gente vai conversar agora online, já está aqui conectado com a gente. Oi Eduardo, conta para a gente um pouquinho da sua história que tem como base a educação, né? Eu sempre tive a sorte de que eu tive uma educação muito boa e meus pais sempre me incentivaram a procurar o que eu gostava. Eu sempre gostei de ciência, eu sempre quis ser cientista e a minha mãe, professora de biogeografia, sempre me incentivou, sempre me falou de história natural. E eu fui atrás, eu fui atrás porque eu gostava, eu fiz escola técnica no UFSC, eu fiz eletrônica, segunda turma do eletrônico integrado, e eu comecei química na UFSC com todo o apoio da minha família. E em 2014 eu tive a chance de ir para os Estados Unidos, pelo Ciências Sem Fronteiras, para Brandeis University, em Boston, e lá eu descobri um mundo completamente à parte. Eles tinham na biblioteca um laboratório cheio de impressoras 3D e um clube de impressão 3D, que era tocado pelos estudantes da universidade. E eu me apaixonei por aquilo. Acabei virando presidente do clube. E quando chegou na hora de voltar para o Brasil, depois que eu voltei, eu disse, eu quero terminar a graduação lá. Agora que eu tive esse gosto. Então eu apliquei para transferência e fiz mais um ano em Brandeis e me graduei em biofísica lá. Eu fiquei esse tempo todo, basicamente desde que eu me transferi para a Brandeis, entrei para a Caltech e estava trabalhando, focado 100% nos estudos, focado na ciência, até que bateu a pandemia ano passado. Então eu voltei para o Brasil em março e todo dia eu estava vendo todos os problemas sendo causados na pandemia no Brasil e nos Estados Unidos. e pelos meus colegas, como eles estavam sofrendo. E todo dia eu me perguntava o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? E eu comecei a procurar como ajudar e eu descobri o Instituto Wilson Gró, que faz um trabalho fenomenal de assistência e justiça social e educação na região de Florianópolis. E quando eu fui visitar o Instituto Wilson Gró, eu me apaixonei. Então quando eu vi aquilo, eu disse, eu quero ajudar. da maneira que eu puder. E eu dei sorte. Que, né, além de eu ter uma rede de contatos aqui que eu estou fazendo a ponte e introduzindo eles, a minha família vendeu uma casa, faz um mês, a casa de família, e eu, a essa altura do campeonato, eu já tinha decidido que eu não precisava desse dinheiro, né, eu tinha sorte de estar vivendo bem com o que eu tenho aqui, que eu queria usar todo esse dinheiro para apoiar o IVG. Então, eu já fiz uma transferência de 200 mil e o resto a gente está estruturando para fazer um fundo de investimentos para deixar esse dinheiro bem investido. Quando se fala em apoiar ou investir, né, o que vai ser feito com o dinheiro que você dou? Então, esses 200 mil vão ser usados para a compra de materiais para as aulas de robótica, vão ser usados para salário de professores e vão ser usados para a bolsa dos estudantes. A quase totalidade dos estudantes do IVG, do Pode Crer, são alunos de famílias de baixa renda. e eles precisam desse apoio, são 250 reais por mês durante os nove meses do programa. Eles precisam desse apoio para poder se manter no programa, para poder se focar nos estudos, para não ter preocupação. E o IVG continua com uma campanha de arrecadação, redeivg.org.br barra Pode Crer, vai lá e confere o programa e veja como você pode apoiar. E a outra coisa que eu fiz foi conversando com a Tainara, que é a diretora do Pode Crer, quem está coordenando mesmo, eu perguntei para ela como é que está a parte remata do programa. Ela disse, tem 27 jovens aqui que querem participar, mas não podem porque eles não têm equipamento, eles não têm computador em casa, eles não têm internet em casa e eles acessam o Wi-Fi em locais públicos, na praça, às vezes no shopping. Eu disse, não, isso está errado, vamos fazer alguma coisa. Então, eu peguei mais 50 mil e fiz uma compra de 30 Chromebooks, computadores funcionais simples e eficazes que usam o Chrome OS, mais um kit de mochila, fone de ouvido, mouse, para dar para esses estudantes usarem. Você acredita que um projeto como esse serve de porta de entrada para outras pessoas menos favorecidas poderem trilhar esse caminho? Todos os depoimentos, tudo que você tem mostra que todo esse pessoal está sedento de oportunidades e eles não têm oportunidades, estão sendo negados oportunidades para ir atrás na vida, para se destacar. E é isso que o IVEG está fazendo, eles trazem oportunidade para o pessoal da periferia, para o pessoal que, só porque você nasceu num lugar ou no outro, a sua vida vai ser completamente diferente e você tem ou não a possibilidade de ir atrás de perseguir os seus sonhos. Eu tive a grande felicidade de ir nascer numa família boa e de sempre ter podido ir atrás das coisas que me interessavam. Hoje vimos que o potencial da tecnologia e da inovação podem e devem ser usados para a transformação social. O Programa.org termina aqui. Agradecemos a audiência e até o próximo! E o IVEG está dando isso para os alunos. Está dando oportunidade através de educação, através da inserção no mercado de trabalho em parceria com as empresas de tecnologia de Floripa. e aí o IVEG está dando isso